Salve, salve, rapaziada! MVPzone chegando com mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar fazendo a reconstrução do Dallas Mavericks até a aposentadoria do Klay Thompson. Ele foi escolhido em 2011 pelo Golden State Warriors, jogo muitos e muitos anos ao lado do Stephen Curry, mas agora se torna o jogador do Dallas, vai jogar junto do Kyrie Irving e do Luka Doncic. Com a chegada do Klay Thompson, eu sinto que o Dallas Mavericks tem um dos melhores quintetos titulares da liga, com o Luka, Kyrie Irving e o próprio Klay Thompson que eu vou botar ele para jogar de SF, PJ Washington que jogou bem, veio do Hornets, estreou bem no Dallas Mavericks nessa primeira temporada e ainda tem na rotação de pivô o Gafford e o Lively. Juntando os dois, dá um bom pivô. Um outro time que tem um quinteto muito bom é o Boston Celtics com o Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Taita e Porzingis. Olhando nome por nome, Luka Doncic supera o Drew Holiday e Kyrie Irving supera o Derek White e essas duas comparações são bem superáveis por nós, né? Só que aí a gente perde nas outras, né? O Klay Thompson perde hoje para o Jalen Brown, o auge do Klay Thompson eu acho que foi maior do que o auge do Jalen Brown, porém o Jalen Brown nesse momento é superior ao Klay. Na posição de PF, o Jason Taita nem se compara, muito melhor que o PJ Washington e o Porzingis está jogando muito mais do que o Daniel Gafford também. Se a gente olhar para o banco de reservas dos dois times, talvez ainda aqui o Boston Celtics leve vantagem, né? Porque eles tem o Hofford, Pritchard, Sam Hauser, Luke Cornet e o Tillman. Tanto que eles foram campeões, né? Isso vai fazer a gente dar crédito para eles também. No nosso banco a gente tem o Derek Lively, bom pivô, poderia até ser titular no lugar do Gafford. Tem o Dean Witt, já jogou bem há umas três temporadas atrás, nessas últimas duas não tem ido bem. Maxi Kleber é o cara da bola de três pontos, o Exxon e o Prósper a gente não tem muito parâmetro para comparar e analisar eles aqui. Então a gente tem um time titular muito bom, porém acho que o do Celtics ainda é melhor na vida real, só que a gente também não tem um banco de reservas melhor do que o do Boston. O lado positivo é que aqui no 2K o Boston não é um dos melhores times, então acredito que a gente vai levar vantagem até por conta de algumas simulações que eu já fiz esse ano no 2K25. Eu simulei as primeiras cinco partidas desse mês de outubro com o Dallas Mavericks e o Klay Thompson fez 17 pontos em duas ocasiões, inclusive na segunda partida 10 assistências e 3 tocos para ele. Depois fez 18 e teve dois jogos com a pontuação mais baixa. Aproveitamento muito ruim aqui, 1 de 9 para 3, depois 2 de 7, no geral 3 de 18 e 3 de 13. E o primeiro confronto do Luka Doncic contra o Stephen Curry, do Klay Thompson contra o seu ex-time, acontece pela Copa da NBA, que é aquela adição nova da NBA onde os times disputam as partidas normais da temporada regular, inclusive a gente perdeu aqui, só que valendo por uma Copa para chegar a uma final antes do final do ano. O Kuminga liderou o Golden State fazendo 25 pontos, o Curry fez só 18, para a gente o Luka 30, o Kyrie Irving 25, a gente perdeu por 15 pontos de diferença. Inclusive a gente nem conseguiu a classificação na Copa e o campeão foi o Minnesota Timberwolves contra o Milwaukee Bucks. Para essa primeira temporada eu não vou fazer nenhuma adição de novo jogador, nem vou fazer alguma troca, tá? Vou manter o elenco dessa maneira, para a próxima temporada eu tento reforçar um pouco mais esse banco, que eu acho que é a fraqueza desse time aqui. Claro que se tiver uma lesão do Luka Doncic, o Kyrie Irving consegue comandar esse time. Se tiver uma lesão do Kyrie Irving, o Luka Doncic continuará sendo o principal jogador. Se os dois estiverem de fora, daí é um grande problema, porque o Klay Thompson não vai conseguir levar esse time sozinho. Se lesionar, por exemplo, o Kyrie Irving e o Klay Thompson, eu acho que o Luka Doncic ainda consegue vencer alguns jogos, liderando esse elenco, abrindo espaço para eles para a pontuação. Porém, se lesionar dois desses nossos três aqui, obviamente o time vai ter problemas por conta da profundidade do nosso elenco. Então é o que eu vou tentar arrumar para a próxima temporada. Até porque quando a gente olha para as escolhas de draft que eu poderia negociar, nós praticamente não temos, né? A de 2026 está aqui, mas ela tem proteção de backup, ou seja, já deve ter sido negociada de 2025, então não pode negociar a de 2026, porque deve ter proteção de loteria ou algo do gênero. E a de 2027 já não está com a gente, a de 2028 é um swap com o Oklahoma City Thunder, que a pior escolha entre os dois times vai ficar com a gente. E acabou acontecendo, o Luka Doncic se lesiona de um a dois meses de fora, teremos Dean Weed jogando na posição de PG desse time, o Kyrie Irving e o Klay Thompson tendo a oportunidade, nesse mês de janeiro e talvez uma parte de fevereiro, ainda de liderar a gente. Nas partidas desse mês de janeiro, que o Luka Doncic estava de fora, o Klay Thompson chegou a fazer 40 pontos contra o Cleveland Cavaliers, embora a gente tenha perdido, fez 30 contra o Denver Nuggets e aí sim contou como vitória. Agora o Luka já voltou, mas o Kyrie Irving também teve boas atuações nesse mês de janeiro, fazendo 31, 30, 31, 32, 37 pontos contribuindo com a gente nessa temporada. Agora eu vou simular de vez para a gente encerrar, já estamos aqui em fevereiro, agora eu vou simular até o fim da temporada regular. Mesmo tendo perdido algumas partidas na temporada, Luka Doncic leva o MVP com 31 pontos, 12 rebotes, 10 assistências de média. O Calouro do Ano é a primeira escolha do Atlanta Hawks, o Zeckery com 14 pontos, 3 rebotes, 2 assistências. Sexto homem para o Fern Simons no Portland Trailblazers, provavelmente perdendo espaço para o Scoot Henderson. O jogador de defesa é o Nbaniema, que já quase ganhou na vida real na temporada passada, mas agora leva de fato. O Mip para o Ament Thompson, que é clutch para o Jason Tata e o treinador do ano é o Chris Finch, do Minnesota. Nosso time conseguiu vencer 51 vezes, empatando aqui na Conferência Oeste com o Oklahoma City Thunder, ficando atrás ainda do Denver, do Sacramento Kings e do Minnesota Timberwolves. Do outro lado, Milwaukee Bucks, Knicks, Pacers, Cleveland Cavaliers, Boston e Atlanta Hawks conseguiram a classificação direta. E a gente vai enfrentar esse Oklahoma City Thunder da juventude, do Shea, do Caruso, do Dort, do Jelly Williams e do Chet Holgrim. Kyrie Irving terminou a temporada com 25 pontos de média, 4 rebotes e 4 assistências. O Klay Thompson com 16 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Na temporada anterior, quando ele estava jogando no Golden State, já tinha tido números parecidos, com 17 pontos. Na temporada de 2023, um pouco mais alto, de 21. Mas se buscar nas melhores estatísticas do Klay, vai ser em 2016-17 ou 2015-16, que ele fez 22 pontos de média. Depois que ele fez isso, chegou nesse 20, um pouquinho mais de 20, ele foi mantendo, até por conta do estilo de jogo dele. É um cara que se esforça bastante também na defesa, então acredito que nesses próximos anos, até a aposentadoria dele, ele vai ficar nessa média de 16, 14, 15. Depois de 6 partidas, 3 vitórias para cada lado e a nossa série contra o Oklahoma City Thunder chega ao jogo decisivo em que quem ganhar avança para o próximo round. Jogo pegado no primeiro quarto, 42x39. No segundo quarto, 25x21. No terceiro quarto, a gente conseguiu tirar 10 pontos de diferença e vai para os últimos momentos com a vantagem de apenas 5 pontos. Acho que dá para a gente entrar e assistir um pouquinho aqui. Menos de 2 minutos para o final do jogo. O Dallas Mavericks não tem mais timeout para pedir, hein? Vai ter que jogar sem parar o jogo, a não ser que o próprio Oklahoma use esse último timeout que eles têm. O Luka já tentou a infiltração, tentou finalizar com a bandeja, não conseguiu acertar. Agora é a chance do Oklahoma diminuir a diferença com o Shea Gilgues Alexander, ele erra também na hora da definição. Luka acelera, passa pelo Chet, avança, deixa no Gafford, podia ter finalizado. Não deu certo. Bola outra vez com o Oklahoma, passa para o Williams. Contra o PJ, ele pressiona, marca em cima, Dort para o Chet. A bola chega no principal jogador, no principal cestinha do time. Ele solta a bola. Rotação, bola não para na mão de ninguém. Caruso, passe alto. E agora? É tua, Gafford. Sobe, sobe nele. Dois pontos para o Chet Holgrim. Luka avança, supera a marcação, vai lá dentro. Chet Holgrim consegue dar o toco. E aí acelera o Shea, ele contra o Luka. Hum, superado. Ele defende. Luka, Dontch na recuperação defensiva, 42 segundos. PJ, solta no corner, Clay. Thompson, dá uma tijolada. Chance do Oklahoma passar na frente, final de jogo feio aqui, hein? Os dois times errando bastante. Caruso, para a bandeja da virada. Tem que correr atrás agora o Dallas Mavericks. Kyrie Irving. Tem o Clay Thompson de um lado, o screen do Gafford. Kyrie pede o Luka, passe não veio. Saiu fora do garrafão, Gafford para o Luka. Marcação em cima dele. Clay Thompson no corner, PJ. Vem a screen, vai gastando tempo o time do Dallas. PJ, marcado. Voltou no Luka. Cai a bola do Luka. Oh my God. E agora vem o Oklahoma. Só precisa de dois pontos para forçar uma prorrogação. Shea, lá dentro. Sidestep. Lindo, arremesso. Não cai a bola dele. Leva as mãos à testa o Shea Gilgues Alexander. Final de jogo feio, hein? Mas o Dallas segue avançando. No jogo 7, 21 pontos do Luka Doncic, 21 do PJ, 19 do Kyrie Irving. Clay Thompson ficou com 15 pontos. Para eles, Jay Williams 24, 20 do Shea com 10 assistências. O segundo round será jogado contra o Minnesota Timberwolves. O melhor treinador da temporada é deles. Dillian, Anthony Edwards, J.D. McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert. Inclusive, fica o convite para você acompanhar os outros Rebuilds que saíram aqui no canal. Tem Rebuild reconstruindo o Ovis com a chegada do Julius Randle. Tem Rebuild do Nyx depois da chegada do Cairnton e Taos. E outros conteúdos que você vai gostar. Nas semifinais de conferência, 4x1 para o Dallas. No primeiro jogo, 112x104, com o Randle fazendo 27. O Luka liderou a gente fazendo 25. No segundo jogo, 26 pontos do Luka com 19 rebotes. Mas dessa vez, vitória deles com o Randle fazendo 28 e o Edwards 24, 110x91. No jogo 3 da série, 122x117, 30 pontos, 10 rebotes, 10 assistências do Luka. Nessa partida, 20 pontos do Clay Thompson. No jogo 4, mais uma grande vitória com o Clay Thompson fazendo apenas 10 pontos. No jogo 5, o último jogo, 130x108, o Clay Thompson foi para 33 pontos, ajudando a gente a avançar. E agora o duelo é contra o Sacramento Kings do Fox, Monk, DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabones. No primeiro jogo das finais, no dia 18 de março de 2025, o primeiro quarto acirrado com a vantagem para a gente de 9 pontos. O segundo quarto também foi melhor para a gente. Eles voltaram com a recuperação legal no terceiro, mas a gente está fazendo um ótimo último quarto e fecha o primeiro jogo, 127x114. No segundo jogo das finais, do lado leste, está tendo o New York Knicks e Miami Heat. Segundo jogo das finais, do lado oeste, mais um primeiro quarto positivo para a gente. Eles se recuperaram no segundo. E no terceiro, mais um último quarto, avassalador do Dallas Mavericks, 122x112. Domantas Sabones, 28 pontos, 12 rebotes. Luka Donte, 41 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e 18 do Clay Thompson. Jogo 3 das finais da Conferência Oeste, o Dallas agora na frente por 2x0. E agora sim jogando em casa, né? As duas primeiras partidas foram em sacramento. A gente tendo que vencer na casa deles. A partida vai para a overtime e eles vencem, 130x122. Se eles vencerem mais uma, empata. Vai ficar 2x2 depois de quatro jogos. Primeiro quarto bom para o Dallas, segundo quarto também bom para o Dallas, terceiro quarto bom para o Dallas. 3x1 contra o Sacramento Kings e a gente fica apenas uma vitória e ela vem para a gente chegar nas finais. E jogaremos contra o New York Knicks, DJ Lembrança, Mikael Bridges, Anunobi, Carlton Etaus e Mitchell Robinson. A estreia do Clay Thompson nos playoffs pelo Dallas Mavericks foi boa, tendo partidas aqui de 25 pontos, por exemplo, para ajudar. Teve partidas com menos de 10 pontos? Teve. Mas teve partidas aqui de 33, 19, 18, 20, 20, 24 e 29. Ele tinha tido uma média na temporada regular de 16 pontos. Nos playoffs até aqui, 17 partidas jogadas, 17 pontos de média. Um aproveitamento geral de 42% e para 3 pontos de 41%. Jogo 1 das finais contra o New York Knicks, um time até candidato na vida real também, né? Depois de tudo que conseguiu montar nesse elenco, surpreendente o DJ Lembrança, jogando nível auge também, né? Fazendo as melhores partidas da sua carreira. Ele que jogou, inclusive, aqui nesse Dallas Mavericks. A gente pode buscar as estatísticas, ó. Ele tem sete anos na liga, foi draftado em 2018. Foi a terceira escolha do segundo round pelo Dallas. Jogou quatro temporadas, nas duas primeiras ficou com a média abaixo de 10, depois subiu para 12, 16. Quando ele chega em Nova York, já estreia fazendo 24 pontos por jogo. Aí vai para 28 nessa última temporada, 31 pontos por jogo. Depois de vencer o primeiro jogo, vamos para o segundo jogo das finais. Jogando fora de casa, assim como foi nessa última partida contra o Sacramento Kings também, contra o Minnesota. Times que tinham terminado com um recorde melhor que o nosso. E o Dallas já faz 2x0. 129x105. No primeiro jogo, de lembrança, 32 pontos, está os 29. Para a gente, o Luka 42, o Kairi 25, o Klay 16. No segundo jogo, o Luka 50 pontos. O Klay Thompson fez só 7 nesse jogo, mas o Kairi ajudando fazendo o 29. Jogo 3 das finais. Agora sim, o primeiro jogo em Dallas. O primeiro jogo na nossa casa. E o primeiro quarto bom, segundo quarto bom, terceiro quarto bom. E o Dallas vai se sagrar campeão da NBA, precisando vencer só mais uma vez. A vitória vem no jogo seguinte. 4x0 contra o Knicks. Estreamos conseguindo já o primeiro título antes da aposentadoria do Klay. Entre os nomes disponíveis para a gente reforçar esse elenco no banco de reservas para a próxima temporada, a gente vai ter a permanência do Exxon, 30 anos 77 de overall. A gente pode pagar o mínimo para ele, ele deve acabar aceitando. De PG tem o Alvarado. É um bom nome, né, cara? O Alvarado pode ajudar a gente defensivamente. Aqui eu posso até pagar um pouquinho mais para a gente ter um contrato de duas temporadas com ele. De SG tem o Kairi Slavert. Não tem muita defesa, não tem muito arremesso, mas tem um overall legal, 78. Overall é importante no 2K para as nossas reconstruções, para manter um time competitivo. E a gente conseguiu fechar todos os contratos que eu mandei. Com a chegada do Alvarado, eu poderia até passar o Dean Weed aqui, velho. Mas o Dean Weed ele rotaciona tanto de PG quanto de SG. Então é um nome importante para manter no elenco. Com a chegada desses jogadores, a gente já resolveu a função de PG, de SG, de SF, de PF. A gente está com o Najee Marshall e o Prosper. O Prosper tem 23 anos. Se ele conseguir evoluir, ele fica nessa posição ali de maneira definitiva. E a Buscelli veio da França, né? Foi adicionado agora pela 2K. A gente tem também o 3 Lions e nenhum overall decente aqui para ajudar a gente na posição de PF. Então eu não vou nem mandar proposta. O overall dos outros jogadores também está bem ruim. 75, 76, 76. Só de PG mesmo que está um pouquinho mais alto. Mas agora eu já resolvi essa função de PG no time. Tem um Christian Wood aqui, velho. Que também já passou por um Dallas Mavericks, né? Ele tem 9 anos na liga. Não consta como draftado. Foi um jogador que ficou disponível no mercado, então. Ele jogou em Dallas em 2022, 2023. Fez 16,7 rebotes. Acho que foi isso que levou ele, inclusive, para o Los Angeles Lakers na sequência, né? Ele tinha jogado bem também no Houston. 21 pontos, 17. Aí o basquetebol dele parece que acabou quando ele chegou em Los Angeles. Fez só 6 pontos e teve 5 rebotes. Quem sabe ele reencontra o basquetebol dele aqui jogando em Dallas. Volte, Christian Wood. Clay Thompson com 35 anos e 84 de overall. Eu acho que ele joga ainda mais umas 3 temporadas tranquilamente. Luca Donte e Kyrie Irving estão aqui ainda com a gente. Está aqui o PJ Washington e o Derek Lively vindo do banco. Gafford, Lavert, Alvarado e Exxon. Nessa temporada seguinte, o campeão da Copa NBA é o Sacramento Kings, que derrotou a gente no primeiro jogo da fase eliminatória, vencendo por 114 a 100. Monk fez 18 pontos, liderou eles. O Fox fez 17. Para a gente, Clay Thompson fazendo 27, mas não foi suficiente. No final da temporada de 2026, mais um MVP para o Luca Donte, que 27 pontos, 9.8 rebotes, 9.5 assistências. Ele consegue manter essa média de triplo-duplo, mais uma vez. Cooper Flagg é o calor do ano no Detroit. Sexto homem de novo para o Simons. Jogador defensivo de novo para o Nbaniyama. Mip para o Alexandre Sarr com 10.6 rebotes e um toco de média. Clutch para o Anthony Edwards. E o treinador da temporada agora é o nosso, Jason Kidd. Na temporada anterior, a gente tinha vencido 51 partidas. Nessa temporada, então, a gente supera a marca da temporada anterior, vencendo 60. Ficando na frente do Oklahoma, do Minnesota, do Spurs, do Golden State e do Jazz, que se classificaram diretamente. Na outra conferência, o Chicago Bulls ficou na frente do Cleveland, do Indiana Pacers, do Milwaukee, dos Celtics e do Miami Heat, que foram os times que passaram direto. Nessa temporada, 25 pontos de média para o Kyrie Irving, 14 pontos por jogo do Clay Thompson, dentro já do que eu tinha previsto, que ele ia ficar entregando a cada temporada. No primeiro round, a gente passou pelo Memphis Grizzlies e no segundo round, é hora de outro duelo, que tinha tido já pela Copa, mas agora pelos playoffs da NBA, de Clay Thompson contra o seu ex-time, Stephen Curry, Podzinski, Wiggins, Kuminga e o Tracy Jackson Davis contra o nosso Dallas Mavericks. Na primeira partida do confronto do Clay Thompson, primeira vez dele enfrentando o Golden State, em uma série de playoffs, inclusive, né? Os primeiros dois jogos na nossa casa, por conta do nosso retrospecto, mas depois a gente vai ter que jogar lá em San Francisco, e aí vai ser hora da torcida rever ele, não em partida de temporada regular, que isso já teve na temporada anterior, né? Mas em partida de playoffs. Vamos ver como que vão receber eles, se vai ter um ambiente hostil ou se vão receber ele bem. Nos primeiros dois jogos, vitória por dois pontinhos de diferença só, tá? Não entrei aqui porque eu só vou aparecer com a gameplay aqui no jogo, se a gente tiver em jogos decisivos, né? Jogo 6, jogo 7, mas esses dois primeiros jogos, os quatro, cinco primeiros jogos, na verdade, eu vou direto. Eles conseguem vencer na partida 3, vamos pro jogo 4, agora sim, né? O Clay Thompson visitando a casa do seu ex-time. A gente abriu a série fazendo 2x0, eles estão se recuperando, venceram uma partida, mas a gente vence o jogo 4, fazendo 3x1. E aí nem vai ter gameplay contra o Golden State, 4x1, a gente avança eliminando eles. No primeiro jogo da série, o Clay Thompson fez 15 pontos, no segundo 12. No terceiro, a gente perdeu 121x101, mas foi o primeiro jogo dele em San Francisco que ele fez 24 pontos contra o seu ex-time. Depois fez 2 e 3 pontos para atuações bem baixas dele. A final do Oeste se repete, Dallas Mavericks contra Minnesota Timberwolves. Já teve esse confronto no ano passado. E depois de 4 jogos, 2 vitórias para cada lado, a gente vai para o jogo 5. Jogo de desempate nessas finais do Oeste. Se eles ganharem, a gente vai ficar contra as cordas, né? Precisando ganhar 2 jogos seguidos sem perder nenhum. 112x91 e é o que acontece. Então a gente vai ter que ganhar 2 partidas em sequência. A primeira delas vai ser fora de casa, tendo que dar o troco, né? Já que eles acabaram de ganhar jogando na nossa casa. Nos últimos momentos do jogo, o placar apertado e a gente vai para a quadra para ver esses lances finais ou não. Eles abriram 11 e aí foi embora. 126x113, eles acabam eliminando a gente nessa temporada seguinte. Fazem as finais contra o Milwaukee Bucks que leva o título com Yanis Antetokounmpo Finals MVP. Curioso porque eu senti que o nosso time estava melhor do que da temporada passada, mas cada ano é uma história, cada partida também é uma história diferente. Infelizmente, dessa vez não vencemos. E muito antes do que eu esperava, a Klay Thompson anuncia a sua aposentadoria, velho. Jogou duas temporadas em Dallas, ganhou uma, perdeu na outra e anuncia que para ele já deu. Ele termina a sua passagem pela NBA com 18 mil pontos, 2.950 bolas de 3 pontos convertidas. Uma média de 18.9 pontos por partida, 3.4 rebotes por jogo, 41% de aproveitamento para 3 pontos. Ao todo, ele vai ficar com uma média de 18.9 pontos por partida. A sua melhor temporada, como eu tinha citado anteriormente, foi aqui em 2016-17, 2015-16, quando ele teve média de 22 pontos por partida, inclusive em 2017 sendo campeão com o Kevin Durant no time. Aqui no videogame, ele não entrou para o Roda Fama, tá? Embora ele tenha vencido quatro vezes pelo Golden State, uma vez aqui no Dallas, cinco títulos no total. Não foi sempre como a grande estrela dos times, mas sempre como um bom coadjuvante, excelente coadjuvante, né? Cinco vezes All-Star em 2015-16, 2017-18 e 2019. Duas vezes no terceiro time geral da liga em 2015-16. Uma vez no segundo time geral de defesa. E uma vez no time de Calouros em 2012, quando entra na liga sendo a décima primeira escolha. A sua melhor atuação em uma partida em pontos foi quando ele fez 60 pontos em um mesmo jogo. E em bolas de 3 pontos, foi quando ele acertou 14 em um jogo. Inclusive, esse jogo de 2018, quando ele acerta 14 bolas de 3 pontos, é o recorde do Golden State até hoje. Mesmo aqui no videogame, onde a gente já simulou temporadas para frente. No Dallas, ele não conseguiu chegar no recorde. Infelizmente, ficou sendo uma passagem curta dele pelo Dallas Mavericks, aposentando o Jersey, como eu comentei, apenas no Golden State Warriors, já que só venceu um título aqui em Dallas. E a gente termina o vídeo antes do que eu imaginava. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de acompanhar os outros conteúdos que estão saindo aqui no canal. Acompanhar os outros webbuilds, as outras reconstruções. Deixa o like nesse vídeo que isso vai ajudar demais. Se inscreva no canal e até a próxima! E se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.